Música Começou que você vai adorar, a explosão de venda da CCV. Pensou no Chevrolet? É claro que você pensou na CCV. Aqui do meu lado está o Mário Veiga, o diretor da CCV. É com ele que você vai fechar o excelente negócio. O que vai ter de diferente nesse sábado e nesse domingo? Nesse sábado e domingo eu vou estar aqui na loja, no Tarumã. E você que quer comprar seu Chevrolet, aproveita a explosão de venda. 60 vezes centrado, as menores parcelas de Curitiba, os melhores preços, troco na troca e a melhor avaliação. Então meu compromisso, meu convite, venha para o Tarumã, você vai comprar nesse sábado e domingo seu Chevrolet com a melhor condição da cidade. Mário, e se o cliente for na loja lá do Bacacheri ou de repente lá da Batel, como é que faz? Senta com o vendedor, pede para me ligar, eu vou no telefone e ajudo você a comprar. Gente, não tem como perder, você vai conversar com o diretor da CCV. Tem negócio melhor? Não tem. Corre para cá, são três endereços. Treva do Tarumã, Avenida Batel.